É Ritmos Feet, tudo nosso E a moda agora é beber, curtir o paredão Vem as novinhas descendo, batendo popô no chão O desce, rebola, a rocha sem parar Se tem paredão ligada, as novinhas correm pra lá Vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar Vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar Vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar E a moda agora é beber, curtir o paredão Vem as novinhas descendo, batendo popô no chão O desce, rebola, a rocha sem parar Se tem paredão ligada, as novinhas correm pra lá Vai Bum Bum balançar, vai Bum balançar, vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar Vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar Vai Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Vai Bum Bum balançar Ela quica gostoso e não quer mais parar Que guitarrinha gostosa é essa? Corpo de bregada Ela quica gostoso e não quer mais parar Bum Bum balançar, vai Bum Bum balançar Obrigado.